Visite o canal do YouTube da TV Juvial. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Compartilhe com os seus amigos e esteja por dentro das nossas novidades. Olá, meus amigos e minhas amigas, daqui é a Vossa Divar e estou com a TV Juvial. Olá, pessoal, daqui é o Mr. Together e estou com a TV Juvial. É nóis. TV Juvial, a televisão mais jovem do país.